Vem comigo aqui, por falar no homicídio registrado nesta quinta-feira, o responsável pela ação criminosa que aconteceu no bairro do Dr. Eduardo, em Caratinga, ele continua sendo procurado pela polícia, inclusive o tenente Wellington Lessa, ele está atendendo a sua ocorrência, está nesse caso, ele vai explicar algo para a gente aqui. Põe ele para falar, Bebiano, por favor. Imediatamente uma guarnição chegando ao local fez o isolamento e o acionamento da perícia. Providenciou-se ainda o socorro à vítima, tendo em vista que ele apresentava alguns sinais vitais. Foi feito pelo SAMU a remoção do indivíduo até o hospital e os demais atendimentos médicos. A polícia militar conseguiu arrecadar no local uma arma de fogo contendo quatro cartuchos intactos e um deflagrado e posteriormente no hospital foi recolhido junto ao corpo da vítima um coldre contendo mais cinco munições, um de chavador e um isqueiro. A vítima possui diversos vínculos criminais e passagens, sendo que estava há cerca de 90 dias em liberdade. No momento dos disparos, segundo familiares, estaria deslocando de sua residência até o seu local de trabalho quando foi abordado por dois indivíduos que efetuaram esses disparos contra ele. Obrigado. Obrigado.